E assim, grandes centros, você fala de Toronto, Vancouver, tem muito médico, então a saúde do Canadá é pública, é basicamente pública, então você tem o SUS canadense, tá bom? Dependendo de onde você trabalhe, você tem planos de saúde que aí você consegue ter algum exame a mais, alguma cirurgia a mais. Mas assim, aqui que a gente mora no interior, dá uns 600 e tantos quilômetros de Toronto, né? Aqui falta médico. Então assim, a base da saúde canadense, assim como a base do SUS do Brasil, é baseada em médico de saúde da família, que aqui não existe. Então tem alguns contados no dedo e o que acontece é que muitos canadenses estão na fila para ter um médico de saúde da família há mais de quatro anos. Então assim, você vai para o pronto-socorro, não importa, você vai esperar 12, 16 horas na fila do pronto-socorro para ser atendido. Então a saúde aqui é muito ruim. Ai, mas e se você estiver passando mal, precisar de um antibiótico? Você vai num tipo, numa UPA aqui, que é uma walk-in clinic, e aí você vai ser triado pela enfermeira, e aí você eventualmente vai fazer uma conexão com o médico, que vai ser ou por telefone ou online. Assim, né? Igual a gente está acostumado com consulta online no Brasil. E aí você vai conseguir ser atendido ali em 5, 10 minutos para a gente prescrever alguma coisa, mas é um assunto bem meia boca. É, nós vivenciamos algo um pouco diferente, nós vivenciamos uma realidade um pouquinho diferente, porque minha mãe veio visitar, acho que pausou no nosso canal do Instagram, mas é a bateria aqui que estava, acho que foi, a gente voltou. Então nós vivenciamos uma realidade um pouquinho diferente, minha mãe veio visitar a gente e ela teve uma queda e fratura de punho. E eu precisei, né, correr com ela para o hospital, e no nosso caso, que a gente observou assim, quando é uma emergência num assunto grave, eles priorizam. Isso sim. É que também a gente tem aquela realidade brasileira, eu falando, né, eu sou uma pessoa assim, o pessoal que me conhece aí vai falar, ah, ela é hipocondríaca. Porque eu sou aquela pessoa que tudo é médico, né, tudo. Tudo eu vou, tudo eu quero saber, eu quero prevenir, eu quero, enfim. E aqui eles não vivem, eles vivem a realidade da gravidade. Então, por exemplo, o caso do Neume era um caso importante e um caso grave que precisava de um atendimento. Ela teve todo o suporte rápido, eficaz. Eles acompanharam até o momento dela ser encaminhada para o Brasil para fazer a cirurgia. Mas vamos lembrar aqui, né, Bruna, que o turista que vem para cá não tem direito ao SUS. Não. Ele vem com seguro. E é extremamente importante, obrigatório, que vocês façam. Porque a conta é alta, inclusive as invoices chegaram para a gente. Esse atendimento dela ficaria em torno de 5 mil dólares. Nós não pagamos nada, né? Obrigada.